Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é um evento que vai acontecer no domingo agora, que é o segundo turno das eleições e que tem um impacto muito grande aqui no nosso mercado de opções. Nesses momentos que tem um evento que vai gerar muita volatilidade no mercado, aliás já está gerando há um tempo, o mundo das opções fica muito conturbado e surgem algumas oportunidades para quem quer operar, porque a volatilidade implícita nas opções fica extremamente alta. Eu fiz um vídeo anterior aqui nesse canal falando sobre as oportunidades de estruturas para um cenário altista de ações, ou seja, se você achar que as ações vão subir, você pode montar aquele tipo de estrutura e aproveitar dessa vol muito alta. E eu vou gravar aqui agora um falando do cenário inverso, no cenário baixista. Muita gente lá pediu nos comentários para gravar esse vídeo, então estou fazendo isso aqui, vou tentar soltar o mais rápido que eu conseguir aqui para vocês, estruturas que ganham com a queda do mercado, ou seja, caso você ache que o resultado das eleições vai trazer o mercado para baixo. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer algumas ressalvas aqui, tá? Lá no outro vídeo tinha gente comentando, ah, você está incentivando as pessoas a se alavancarem, esse tipo de coisa. Bom, se você conhece esse canal há dois segundos, você sabe que isso é totalmente contra o que eu ensino aqui, né? Pelo contrário, as coisas que eu ensino aqui são sempre estruturas cobertas, conservadorismo, uma carteira com bastante renda fixa, a maioria em coisas extremamente seguras, etc, etc, etc. Então, para deixar ainda mais claro do que no vídeo passado, nenhuma das estruturas que eu vou te falar aqui deve ser feita de forma alavancada, tá? Então, se existe alguma call descoberta na sua estrutura, você precisa ter a ação lá para cobrir essa call. Se existe alguma put vendida lá também descoberta na sua estrutura, você precisa ter o dinheiro ou uma aplicação em renda fixa suficiente para assumir aquela ação caso aconteça o exercício. Então, o primeiro ponto é esse, nada de alavancagem, tá, galera? Você não vai me ver incentivando isso aqui no canal. Segundo disclaimer é o seguinte, tá? Você não precisa operar nas eleições, especialmente se você não sabe para que lado vai, se você não tem uma opinião forte sobre isso, ok? Então, se você acha que está empatado, pode ir para qualquer lado, e você não quer botar dinheiro em nenhuma das hipóteses, cara, você deve realmente não fazer nada, beleza? Continuar com a sua carteira como se nada tivesse acontecido. Aliás, o que eu incentivo as pessoas a fazerem aqui, inclusive eu falei lá na última live de alunos do Aprenda Operações Estruturadas, é que você tenha um núcleo da sua carteira ali que praticamente não se mexe, tá bom? Então, a maior parte da sua carteira, a grandissíssima maioria da sua carteira, tem que estar em instrumentos seguros, e não é para você ficar girando patrimônio, comprando e vendendo, nem nada desse tipo, tá? Você faz esse tipo de operação com opções, né, que é um pouco mais especulativa, digamos assim, com um pedacinho minúsculo da sua carteira, com um percentual ridículo, muito pequeno lá da sua carteira, beleza? Para você movimentar ali, porque podem dar ganhos muito explosivos, muito interessantes, mas ao mesmo tempo, é um tipo de operação que você pode perder muito num cenário bem volátil. Então, a gente usa um percentual bem pequeno da carteira para fazer esse tipo de operação, né? Ou então, por exemplo, você vender uma put lá, ah, você já queria assumir aquela ação, já queria alocar um capital maior naquela ação, aí tudo bem você fazer com um notion um pouquinho maior, se já era a sua intenção comprar uma ação, por exemplo, de qualquer maneira, né? Mas, caso contrário, se for só um trade, né, uma operação especulativa, tem que ser um percentual irrelevante do seu patrimônio, um percentual que realmente não faria muita falta. E os últimos dois disclaimers aqui. O primeiro é, isso não é uma recomendação, tá bom? Eu estou mostrando coisas aqui na minha tela, mas é tudo a título de educação, beleza? É tudo caráter educacional. Não estou te incentivando a fazer isso, estou só mostrando algumas estruturas que existem. Inclusive, eu mostrei outras dessas estruturas que podem se beneficiar em cenários de alta, de queda, lá na live de alunos no Aprenda Operações Estruturadas. Inclusive, tem aulas lá completinhas de como montar essas estruturas e tudo mais, tá bom? Se você quiser conferir como que funciona o meu curso, né, quiser entrar na minha turma, vai ter um link aqui na descrição. Basta você clicar nele e você entrar lá no Aprenda Operações Estruturadas. Eu recomendo muito curso didático, barato, objetivo, muitos alunos satisfeitos, centenas de alunos satisfeitos me mandam depoimentos lá com muita frequência. Então, eu realmente recomendo que você entre para o curso, porque é muito aprendizado, muito benefício aí para você, por um preço muito, muito barato. Então, clica aqui na descrição se você quiser conhecer como é que funciona o meu produto. Bom, dados todos esses disclaimers, vamos aqui para a minha tela e a gente vai conferir que, assim como ontem, quando eu gravei o último vídeo, as volatilidades continuam gigantescas, né? Então, a gente está aqui com a tela do OpLab aberta aqui no meu computador, né? E o mercado está, inclusive, aberto, tá? Então, a gente está vendo aqui as opções, a grade de opções lá do OpLab. Inclusive, se você não conhece o OpLab, tem um link aqui na descrição também para você aproveitar 30 dias grátis lá. Clica aqui para você poder estudar e simular essas estruturas lá, você mesmo, tá bom? Mas vamos lá, no vídeo passado eu falei sobre a volatilidade que está muito alta e como a gente pode se aproveitar disso para montar estruturas autistas, né? Nesse caso aqui, eu vou dispensar a explicação sobre a volatilidade que eu já falei lá no outro vídeo. Se você quiser conferir, clica nos cards aqui e confere. E eu vou direto para a estrutura, tá bom? Então, deixa o like aí para a gente poder continuar. A estrutura que a gente vai fazer, eu vou mostrar duas aqui para vocês, tá? A primeira é uma estrutura que chama Fence. Geralmente, ela não é feita do jeito que eu vou mostrar aqui. Vou fazer uma Fencezinha meio deformada, igual no último vídeo, eu fiz uma estrutura um pouquinho deformada também, tá bom? Como que vai funcionar a nossa Fence, né? A gente vai vender uma call e com esse dinheiro que entrou da venda da call, nós vamos montar travas de baixa com put, beleza? A ideia dessa estrutura é sair mais ou menos no custo zero. Pode sair um pouquinho recebendo, um pouquinho ganhando, mas tem que ser bem pouquinho. O ideal é que seja custo zero, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui no meu computador, né? A gente vai aqui para o lado esquerdo, que são as calls. Vou vender uma call bem ATM. Nesse caso aqui, vou escolher essa call aqui do 32,77. Vou vender essa call por 2,91. Foi o último negócio dela aqui, né? Eu vou até mudar esse valor. Vou botar 2,90 aqui, porque o book já se mexeu. Beleza, 2,90, tá? Então, vendemos mil dessas calls e recebemos ali 2,900 reais. Para fazer isso, lembre-se do primeiro disclaimer lá, nada de alavancagem. Então, você tem que ter mil ações da Petrobras aqui, tá? Porque essas calls estão descobertas. Então, você precisaria ter mil ações para entregar. No caso da ação subir, né? Você entregaria ela aqui por 32,77, beleza? Bom, recebi 2,900 reais. Agora, eu vou pegar esse dinheiro e montar travas de baixa com put. Ok? Então, eu vou pegar essa call, essa put aqui ATM e vou comprar. E vou montar uma travinha aqui de asa 1 real. É 32,77. Então, 31,77 é a que eu tenho que vender. Então, comprei a put do 32,77. Vendi a put do 31,77, tá bom? Então, se você olhar bem, essa travinha está custando aqui, né? A gente pegou 2,61 com 2,7. Então, ela está custando aí 54 centavos, ok? Um pouquinho mais de 50 centavos, tá? Eu acredito que a gente vai conseguir fazer umas 5 travas dessa para cada call que a gente vendeu. Então, eu vou alterar aqui os valores. Então, eu vou vender mil calls e fazer 5 mil dessas travas. Será que vai ficar no 0 a 0? Vamos dar uma olhada. A gente ainda estaria recebendo aqui 162 reais, né? Então, ainda dá para fazer aí mais umas 300 travas. Então, 5.300. 5.300 aqui. Beleza. Agora, como é que ficou? Beleza. Estamos pagando 1,52, que é praticamente o emolumento aqui que o OpLab mostra, tá? Bom, você tem a ação também, né? Então, eu vou colocar a ação aqui para a gente ver como é que fica essa estratégia. Beleza. Vamos dar uma olhada agora no gráfico. Beleza. O OpLab já simulou aqui para a gente como é que fica esse gráfico. E ele fica assim, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. Ok. Então, você tem a ação na sua carteira, tá bom? Ele considerou o preço médio aqui 32,70. Pode ser que seu preço médio seja um pouco menor. Não tem problema, tá? O que que acontece? Se a ação subir, essa operação fica no 0 a 0, tá? Você não pagou nada para entrar. Você vai só entregar a sua ação e pronto, né? O seu lucro e prejuízo vai ser 0 aqui. Agora, se a ação começa a cair, você entra nessa zona de lucro aqui. Onde o lucro máximo ali está por volta dos 4.200 reais, tá bom? Ele até dá o lucro máximo aqui no cantinho, ó. 4.300 reais. Beleza? Você ganha isso caso a ação pare ali exatamente no seu strike vendido, né? No nosso caso aqui é 31,77, tá? Se a ação continuar caindo, você ainda está no lucro, está no lucro, até chegar nesse ponto aqui que é o break-even, que está em 27,43 reais, beleza? Daqui para baixo, você vai perder dinheiro porque a ação caiu muito. Você tinha ação na carteira, né? A ação está caindo. Então, você entra nessa zona de prejuízo aqui, tá bom? Mas é importante ressaltar que, mesmo que isso aconteça, ainda seria um prejuízo muito menor do que você teria se só tivesse a ação, né? Por exemplo, agora a ação está 32,70, né? Se, por exemplo, acontecesse da ação ir para 22,70 e você tivesse mil delas, você perderia 10 mil reais. Mas montando essa estrutura aqui no 22,70, você ainda estaria com uma perda só de 4.700. Ou seja, uma perda 4.300 reais, mais ou menos, menor do que você teria se só tivesse a ação na sua carteira, tá? Então, essa estrutura aqui é típica de proteção, né? Mas ela pode ser usada assim também, se você já tem a ação na carteira, para apostar que a ação vai cair um pouquinho. Se ela cair até 27,43, você ainda tem lucro, beleza? Se ela cair abaixo disso, você começa a entrar no prejuízo, mas mesmo assim um prejuízo protegido ali em comparação com só ter a ação, tá bom? Então, essa é uma das estruturas que você pode montar, né? Um lucro máximo realmente bastante grande, 4.300 reais, contando que você tinha um capital ali de 32.700 investido, tá? Então, lucro realmente muito grande. O Opelab calcula aqui esse lucro como 13,24%. Bom, essa foi a primeira estrutura. Eu vou mostrar uma outra estrutura aqui para vocês. Nesse caso aqui, lembrando novamente, você precisa ter a ação, tá bom? Mas digamos que você está numa situação que você fala assim, olha, Vitor, eu sei que a eleição vai ter um certo impacto ali, mas se tiver um impacto muito grande, se a ação realmente cai muito, eu queria assumir essas ações, comprar lá embaixo, né? Imaginando que a ação vai, que o mercado vai exagerar na queda, né? Como ele faz muitas vezes, mas aí depois, com o tempo, né? À medida que as coisas forem acontecendo, as empresas vão melhorando de novo, independente do governo que entrar, né? Então, essa é uma alternativa. Eu falo assim, Vitor, eu queria assumir caso ela chegasse lá no fundo, tá bom? Mas mesmo assim, eu toparia, por exemplo, fazer uma apostinha ali que ela vai cair de qualquer forma. Então, tem uma outra ideia de estrutura aqui que você pode fazer usando apenas puts, tá? Qual que é essa ideia? É você montar uma trava de baixa com puts e financiar essa trava com uma venda de uma put bem OTM, tá? Porque, como a volatilidade está muito alta, essas puts extremamente fora do dinheiro, mesmo assim, tem muito valor extrínseco. Então, você pode vender essa put lá longe, muito longe do valor de mercado e usar esse dinheiro para montar travas de baixa, tá? Então, eu vou mostrar como que isso funciona. Essa trava de baixa que a gente viu aqui estava custando 54 centavos, né? Então, vamos procurar uma put que custe 54 centavos, por exemplo. Ele organizou o strike invertido aqui, vamos ver. Uma put de 54 centavos seria, por exemplo, essa put aqui, ó, do 27.02, tá bom? Então, eu venderia essa put, tá? O último negócio aqui foi a 53, beleza? Vamos assumir isso aqui. Digamos que você toparia assumir 1.000 Petrobras por 27 reais, tá? Petrobras hoje está 32,60. Então, por 27 você assumiria. Poxa, está bem longe, né? 5 reais aí, 60 centavos de distância, né? Do strike para o valor de mercado. Petrobras teria que realmente afundar muito em virtude das eleições. Então, você receberia aqui 53 centavos. O que você pode fazer é pegar esses 53 centavos, né? Ou os 530 reais que você recebeu, porque você fez 1.000 dessas vendas de put, e montar uma trava de baixa com puts, tá? Então, você vai comprar a put mais cara, né? Que é essa aqui, do 32,77. Então, a gente vai comprar ela aqui. Saiu por 2,72. E vamos vender a do 31,77 aqui. Saiu por 2,16. Beleza, se a gente fizer essa montagem aqui, né? A gente pagou 49 reais para fazer 1.000 dessa estrutura, ok? Então, saiu ali bem baratinho realmente, né? Vamos mostrar o gráfico aqui, como que fica. Esse é o gráfico da estrutura, tá bom? Então, para cima vira tudo pó, você sai no 0x0, segue a vida, tá bom? Agora, se a ação cair, se ela ficar aqui, cair aqui para baixo, né? Do 32,77, você entra nessa zona de lucro gigante aqui. Olha esse patamar, o tamanho, né? Entre 27 e 31,77, você teria um lucro máximo que seria de 948 reais. Então, você teria esse lucro aqui, 948 reais para cada 1.000 ações de Petro que você topa assumir no 27, tá bom? E quando chega abaixo aqui do 26 reais, você começa a ter prejuízo, né? Porque aí você assumiu o Petro a 27, recebeu 1 real da trava, caso ela caia até aqui. E aí depois você começa a cair junto com a ação, né? Como se você tivesse ela na carteira, porque de fato você teria que assumir ela por 27, tá bom? Mas esse é um jeito interessante. Você não coloca dinheiro no mercado, né? Recebe um prêmio bem gordo do Mapute lá e num intervalo muito grande você consegue ter um ganho realmente expressivo aqui, caso a ação pare num desses lugares aqui, num desses patamares, beleza? Então, essa é uma segunda ideia de estrutura que você pode aplicar também. Caso você ache que a ação vai cair, mas nesse caso você topa assumir ela lá no fundo, lá embaixo, né? Ah, Vitor, eu topo assumir acima dos 27, no 30 eu já topo. Tá bom, você pode mexer nisso aqui, né? Ao invés de vender a do 27, você pode vender a do 30, tá bom? Fazer mais prêmio aqui, né? Por exemplo, a gente recebeu 53 na do 27. Eu vou tirar isso aqui, vou vender a do 30 aqui pra gente ver. Então você receberia ali 1,35, né? E aí, ao invés de fazer 1.000 travas, você poderia fazer, por exemplo, 2.500 travas. Acho que vai sair no 0 a 0. 2.500. Vamos ver quanto fica. É, pagou 95 reais, é mais ou menos no 0 a 0, tá bom? Então a gente mostra o gráfico aqui em tela cheia e olha só que interessante, né? Você diminuiu um pouco o intervalo, né, de ganho, tá bom? Então você teria um ganho máximo aqui de 2.400 reais, que é um ganho muito relevante, tá bom? Mas o intervalo seria só de 30 até 31,70. Então o Petrovais teria que parar mais ou menos nesse patamar. Você ainda teria lucro até aqui os 27,62, tá? E aqui abaixo você começaria a ter prejuízo porque você teria que assumir a ação por 30 reais, né? Mas teria ganhado essas travinhas aqui, essas 2.500 travas, tá? Então no 27,62 você começa a cair junto com a ação. Beleza? Então essas são algumas ideias de estruturas que você pode montar. Olha só que interessante, cara. Essa estrutura é lucrativa do 32,70 até mais ou menos o 27,60, tá? São aí 5 reais de faixa de lucro, né? Você ganha nessa faixa inteira. Então é realmente uma estrutura interessante para se pensar. Caso você esteja achando que a Petrobras vai cair por causa das eleições e top assumir ações da Petrobras caso ela caia mais do que você está imaginando que ela vai cair. Beleza? Então esse é um jeito aí de montar uma estrutura interessante aí para as eleições em caso de queda, tá? Novamente isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu vou te convidar a clicar, dar uma olhada nos links aqui da descrição, tem muita coisa legal. Tem descontos em plataformas, tem link levando lá para ver o meu curso de opções, né? Tem o link do meu WhatsApp se você tem um patrimônio muito grande aí e está precisando de uma consultoria de valores imobiliários, né? A gente pode conversar sobre isso lá no WhatsApp. Enfim, confere os links aqui na descrição que tem muita coisa boa para vocês. E eu vou deixar aqui para vocês o vídeo de ontem, né? Que eu falei a estrutura em caso de alta, tá bom? Então clica nesse quadradinho aqui que você vai lá para esse vídeo que eu gravei ontem para vocês. Foi um prazer gravar isso aqui para vocês. Grande abraço, compartilhem lá com seus amigos. Tchau!